Aqui no estúdio, e eu quero que vocês olhem este macacão. Gente, hoje eu tô super feliz, porque eu tô dando as boas-vindas a um parceiro novo aqui no Feminíssima, que é a Vitória Cândido. A Vitória Cândido, que é uma marca 100% gaúcha, tá? Que é nossa, aqui do nosso Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, eu visto também no programa algumas outras marcas, e visto também o grupo Morena Rosa. E fazia muita questão de ter uma marca gaúcha também aqui no Feminíssima, e que vai me acompanhar também no estilo próprio. E, como todo mundo sabe, eu só uso a marca que realmente eu me identifico e que eu gosto. E vocês vão conhecer um pouco mais da Vitória Cândido. A Vitória Cândido tem uma alfaiataria perfeita, tem peças super bem modeladas, tem uma modelagem maravilhosa, e eu tô encantada, encantada. Essa aqui é apenas uma das peças maravilhosas que a Vitória tem. Pra conhecer melhor a marca dela, eu vou deixar aqui o Insta, tá? E vou mostrar pra vocês, então, o meu look de gravação, que é este macacão, que eu coloquei com esse escarpão de... com esse salto aqui, taça, que eu acho super confortável e acho lindo. Pra completar o look, eu vou dar uma roubadinha básica aqui, na bandeja da fábrica dos óculos que veio hoje, porque tem um óculos aqui que eu me apaixonei, vou mostrar pra vocês. Esse óculos não é um escândalo da Carmin, eu achei ele lindo, e claro que eu não vou usar ele na gravação, porque ele faz parte da bandeja que eu vou mostrar ele hoje, que eu vou mostrar hoje da fábrica dos óculos, mas ele é incrível e tem uma produção incrível pra você adquirir esse óculos. Então, ó, look completo, com esse carteirão em piton, esse macacão que é dos deuses e eu sei que tem outras cores, e ó, prontinha.